Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro expondo gastos de deputados federais. E dessa vez com a gente, Hélio Lopes, mais conhecido como Negão do Bolsonaro. E veja só, o Patriota já fez um gasto de 18 mil reais em manutenção do escritório. Agora segura que vai começar a brincadeira. Quase 124 mil reais em aluguel de carro. Esse aí sem dúvidas é fã do Nando Moura e só aluga Mustang pra cima. E como um bom deputado bolsonarista que gosta de torrar dinheiro público, a verba de gabinete ficou na casa de 1 milhão e 200 mil reais. Lembrando que todos esses valores correspondem apenas ao ano de 2021. E gastando toda essa fortuna de dinheiro público, essas foram as propostas legislativas do Hélio Negão. 125 de sua autoria e apenas 13 relatadas. E para efeito de comparação, eu peguei as propostas do deputado Kim Kataguiri, que gastando extremamente menos, conseguiu fazer extremamente mais. 528 de sua autoria e 98 relatadas. Mas não tem vez. Por quê? Eu luto por um Brasil melhor. Eu acredito na meritocracia. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião. Deixe seu like, compartilhe com seu amigo. Aguardo você. Até a próxima e valeu!